Aqui ó, meu amigo Gregório, que tá aqui ó Fala aí Gregório, tira os dedos na cabeça ou não é? Tenho certeza, hoje somos um grande trabalho aqui, o Felipe Parabéns, se Deus quiser, tá aqui um paraca, um abraço super lotado Parabéns pro time dele É isso aí, vamos acompanhando, vai ter bastante coisa agora Bastante raio, bastante tempo, bastante música que eu tive aqui No rade onde eu tô com raiva, porra, 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 porra E você pode se desejou